Escondi logo, Miguel! Vai, vai! Tá bom, tá bom, tá bom. Vou começar a contar, hein? Ô, 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 peraí! Vamo parar de brincar de pisconde aí, ó. Já não chega o dinheiro que tá escondido nessa casa e ninguém acha! Ai, meu Deus! Tá bom, então vamos de comando em ação, hein? Isso! Américo! Que que foi? Que calça é essa, Américo? Um instantinho só que vai começar o esporro e ir em ação. Meus amores, vamo pra dentro, vamo pra dentro se arrumar, vamo? Américo, você não tem jeito não, né, bebê? Não tem jeito, meu amor. Tu encolheu roupa, Américo. Ah, meu amor, essa hora da manhã tem muita coisa que tá encolhidinha também. Ah, Bilokino, não vem querer me enrolar não, tá? Daqui a pouco você vai dizer que foi o sabão em pó que encolheu minha calça. O que que você tá fazendo? Tô saindo do armário. Gente? Mas por que, seu Rodolfo? Pra eu não perder o costume. Ah, pelo amor de Deus. Eu tava brincando de pique-esconde com as crianças. Tu tava era escutando a nossa conversa, né? Ah, eu tava escutando mesmo. E eu quero te dizer uma coisa séria, viu? A roupa que eu tô usando tá diminuindo, tá ficando pequeno. Tudo por causa desse vagabundo de sabão em pó. A culpa não é do sabão não, é da gordura. Ahn? Meu Deus, amor. O quê? Meu Deus. Eu tô engordando, Américo. Não é outra coisa, né? Não, não é isso. Eu tô engordando. Calma, calma. Luciano, calma. Olha só, você tá com problema de detenção de líquido. Tem que beber água, não sei. Ah, eu já não. Se eu beber muita água, a continência vem. É que o senhor já tá fora da validade. Já eu tô dentro da validade e posso ser usado com tranquilidade. Com a tranquilidade de um Pogobol. Isso mesmo, isso mesmo, pô. Eu não sou araqueto, mas eu vivo pulando igual pipoca mesmo. Eu tô gorda, gente! Eu tô gorda! Calma! Eu tô gorda, não! Eu tô gorda agora! Luciano! Não! Luciano, calma! Eu tô gorda! Eu tô gorda! Você não tá gorda, você não tá gorda. Eu tô gorda! Se você tá gorda, se você tá gorda, o Cris tá o quê? Extra G, extremamente gostoso. Isso aqui é natural, pô. É. Ó, maravilha. Olha, vou falar uma coisa, viu? A Luciano é bonitinha, mas a mãe dela, pra mim, é um avião 787. O senhor Rodô, o senhor tá enganado, pai. Aquilo é só os destroços que foram encontrados. É isso. Ó, meu Gerro, desempregado fracassado que mora aqui de favor, você pode falar o que quiser porque eu sei que eu estou em forma, graças a uma genética privilegiada e uma malhação regrada. É, mas essa malhação aí parece promessa de político, né? Tudo mentira, né? E saiba que eu só não desfilo de rainha da bateria porque eu não quero. É, eu também não quero não, sabe por quê? Vou ficar com pena do pessoal vendo você passar na avenida. Eu sou igual mamãe, eu estou um pouquinho acima do peso, mas eu não perco a minha sensualidade. Já sei, já sei. O quê? Vamos comer mais legumes. Hã? Entra na dieta da sopa e da salada, gente. Chega de porcaria nessa casa. Chega! Concordo, concordo, chega de porcaria nessa casa. O Américo vai embora quando? Tá vendo? Tá vendo, né? Dona Nina, tu não perde uma, né, Dona Nina? Claro que não. É, ele vai ficar aqui porque eu vou pegar a listra e vou fazer agora. A Luciana adora a listra. Tudo deram a listra. Parece aqueles velhos que ficam anotando lá o remédio que tem que tomar toda manhã. Ah, por exemplo, eu tomo sete pro coração, dois pra rinite, cinco pro joelho e meio pra hemorroida. E um que eu tomo pra minha cabeça lembrar de todos esses remédios. Olha, só pra falar de números, eu prefiro sessenta e nove. Ah, eu já não... O sessenta e nove é uma numeração que não comporta a minha coluna. Ah, imagina! Ó, eu acho que minha coluna também não vai aguentar trazer esse peso do mercado na lista que ela tá colocando aqui, não dos legumes não, hein? Ah, filhota, eu até gostaria de fazer essa dieta junto com você pra te dar uma força pra perder esses quilinhos. Mas é que entrou um professor de zumba novo na minha academia que tá me deixando louca. Aí só açúcar pra baixar a ansiedade. Olha, Nina, pra mim o bom mesmo é a dança de salão, entendeu? Que aí sim eu sinto uma pressão e minha zumba crescer. Mas só a zumba não cresce há muito tempo, seu Rodolfo. Ah, para com isso. Desconforme. Ô, Luciana, eu também não vou entrar nessa dieta aí não, sabe por quê? Que eu preciso de muita gordura e carboidrato pro meu treino. Gordura você tem pra dar, vender, emprestar e alugar. Tá aí, eu devo alugar mesmo. Os médicos não falam aí da tal importância da gordura boa? Ah, então no teu caso esquece. Toma, amor. O quê? Quanto tem aqui, Luciana? Trinta. Trinta? Luciana, você acha que dinheiro é que nem peixe, vai multiplicando? Miguel, Michel! Olha, o Caquetano tá em promoção, hein? É, e eu juntei um monte de cupons com desconto pra ajudar. Olha que sorte, gente. Que sorte, o quê? Promoção pra pobre? Eu tô fora. Lá na venda tem até ambulância pra quem passar mal. Pobre adora passar mal, né? Já foi enterro de pobre, seu Rodolfo? Já. Então, sempre tem um que desmaia, né? Eu já tô aqui passando mal, Michel. Ai, pobre! Biloco, ó, não esquece de levar os cupons, tá? Tá bom, tá bom. Vai dar pra comprar tudo. Beijo, Biloco. Me espera, crianças! Me espera, crianças!